Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma encomenda super fofa, diferente, que eu nunca tinha feito nessas peças aqui, tá? Falei até no vídeo anterior, dei uma pausadinha, a gente tá passando caminhão na rua, fazendo barulho. Então, essa encomenda, gente, foi a minha sogra maravilhosa que encomendou, tá? E eu fiz com muito amor, minha segunda mãezinha, minha sogra, amo ela. E ela encomendou isso aqui, gente, as seguintes peças, olha só. Alguém consegue adivinhar o que é? Eu vou pôr nos eletros hoje, que eu vou entregar pra ela, né? E aí eu vou tirar foto, que na verdade eu não sei, eu fiz sobre medida, assim, a medida que ela me passou, né? Que eu medi também, e vendo vídeos no YouTube, tirando algumas dúvidas, né? Então, eu vou ver se vai dar, como que vai ficar, se vai ficar certinho. Aí eu vou tirar foto e venho incluir aqui nesse vídeo, nesse mesmo vídeo. Essa é a capa da fritadeira elétrica, tá? A dela, a base de cima é descida, ela não é reta. Então, eu fui adaptando, né? Tá vendo que aqui, ó, essa faixa em bege é maior. Aí aqui ela vai diminuindo, ó, porque a parte de trás da fritadeira tem 35 cm. E a da frente tem 25 cm. Fiz nessas medidas, então eu vou provar lá nos eletros dela pra ver se vai dar certinho, né? Vamos ver. Eu usei, gente, barbante número 6, tá? Ambos é da marca Soberano Eco Brasil. Acho que até o verdinho, é. É tudo a Soberano Eco Brasil. E eu usei o marrom café e usei o bege, tá? E a florzinha, como ela escolheu o marronzinho, né? Aí eu coloquei por opção as folhinhas e o botão, que ela tinha escolhido a florzinha. Então, ficou assim. A capa da fritadeira, gente, 50 reais. Cobrei, tá? Aí aqui, ó, eu usei, gente, pra fazer o jogo. Deixa eu mostrar primeiro, aí eu falo pra vocês a quantidade. Tá? Eu já falei, né? Barbante número 6, agulha 3,5 pra fazer tudo. Aí eu fiz esses pontinhos aqui, que não fica tão pesado, né? Lindo, olha o bico. Eu vou procurar o nome do canal depois. A hora que eu incluí as fotos, eu venho passar pra vocês. O canal que eu tirei a inspiração, né? Que nem a capa da batedeira planetária, que é essa. Eu iniciei por um canal, essa parte aqui. Depois eu vou falar pra vocês qual canal que é. Só tô gravando, porque eu vou embalar pra entregar. Depois eu explico certinho, tá? A hora que eu terminar o vídeo. E aí, a parte de baixo aqui, ele é feita separada. Ele é feita a base separada. Tá vendo que a base é diferente, ó? Essa já é uma base arredondada. Então, eu fiz aí aqui, eu segui fazendo o corpinho, igual eu fiz as outras peças pra ficar igual, né? Que foi dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. E o bico igual. Bico maravilhoso. Adoro usar esse bico em tapete, gente. Ele é grandão, ó. Em tapete degradê fica lindo, que a gente faz o bico na cor mais escura. Então, essa é a capa da batedeira planetária. Ela é fechadinha assim na frente. E a gente amarra aqui na parte de trás, na parte do lado, né? Mas na parte de cá, não a parte que fica a bacia dela. Aí, eu coloquei dois cordãozinhos pra amarrar. E essa também, cobrei 50 reais, tá? Aí, eu fiz a capa da panela de arroz elétrica. Todos seguindo as medidas, tomara que dê certo, gente. Essa aqui, como eu achei que ficou maior aqui na lateral, a diâmetro, né? Aí, eu decidi colocar um cordãozinho. Pode ver, na outra não tinha como eu pôr. Não tinha como pôr cordãozinho aqui, porque já tá amarrando na lateral, né? Não ia ficar legal. E essa também não tinha como pôr cordãozinho. Ia ficar muito cordão, né? Já tive que pôr esses, ó. Eles abrem, e a alça dela vai aqui e amarra por baixo da alça. Que aí, dá pra ajustar certinho. Porque aquela ali, eu tô achando que vai ficar um pouco apertada, eu acho. Não sei, mas vamos ver. Mas, o crochê é bom que o crochê laceia, né, gente? Aí, essa ficou dessa forma, então, ó. Atrás normal. E aqui, assim. Essa eu segui pela videoaula da... Não me lembro, gente. Essa eu acho que é a Ivonete, arte em crochê, mas eu vou deixar com certeza aqui, tá? A videoaula, o link, pra vocês dar uma olhadinha. Ela tem o joguinho quase completo lá. O que ela não tinha era a batedeira planetária. Ela tem de batedeira comum, né? Das normais. A planetária, eu fui fazendo, adaptando num vídeo e no outro. A fritadeira elétrica, ela tem. Só que a dela é medida diferente da minha. Então, a minha, eu precisei fazer umas adaptações. Essa eu fiz pela videoaula dela. Cinquenta reais também. E aí, eu fiz a capa do liquidificador. Essa eu segui a videoaula dela também. Olha que bonitinho. Aqui, eu decidi pôr o cordãozinho. É opcional, ela pode... Essa capa não sai a alça, não fica a alça do liquidificador pra fora. É a primeira vez que eu fiz capa assim. Sempre fiz com a alça pra fora. Mas, eu achei, vai ficar mais protegidinho, vai ficar mais legal com a alça embutidinha, né? Pra dentro da capa. Então, eu fiz assim. Aí, eu fiz o cordãozinho aqui. Parece um vestidinho, um corpinho, né? Aí, eu fiz o cordãozinho aqui pra cinturar o liquidificador. Não ficar uma coisa reta. Mas, também é opcional, né? Dá pra tirar o cordão. Ele passa em volta da capa toda, ó. E fica dessa forma. Esse aqui, cobrei quarenta reais, tá? Bom, gente. Já mostrei aqui, mais ou menos, com os detalhes. E eu usei, eu abri pra usar um cone de um quilo de cada um. Tá? Claro que o marrom sobrou mais. Eu não tô com o cone aqui. Eu já tô usando ele em outro trabalho, gente. Já comecei um outro trabalho. Ele é uma encomenda com ele. Então, não tem como mostrar. Mas, que nem o cone ficou um tanto assim, ó. Sobrou bastante marrom. O bege sobrou menos. Eu tenho ele aqui. Olha, o bege sobrou isso aqui, ó. Deu pra fazer as quatro capas. Daria pra fazer mais uma, né? No caso. Mas, agora, eu vou fazer uma toalhinha. Tipo um suplá. Pra mim, dar de brinde pra ela. Marrom e bege. Uma toalhinha redonda. Pra pôr em cima do micro-ondas, né? Pra complementar na decoração da cozinha. Então, gente. Essa foi a encomenda linda que eu queria mostrar pra vocês. Tá? Depois, eu vim aqui com o restante das informações e as fotos. E eu vou fazer depois delas, tá? Voltei. Gente, já fui lá na minha sogra. Entreguei. E eu fiz um vidinho lá pra mostrar pra vocês. Tirei foto. Tá lá no meu Instagram já a foto. E eu postei o vidinho lá no Reels, tá? Meu Instagram vai tá passando aí na tela. Arroba Elisa Crepaldi. Com dois A. O link também tá na descrição do vídeo, tá? Então, eu já vou deixar o vidinho aí pra vocês verem como que ficou. Como que vestiu certinho. Deu todos em cima. Gente, ficou tudo perfeito. Ainda eu até quis ir junto pra ver se tinha que fazer alguma adaptação. Mudar alguma coisa. Mas, deu certinho. Vocês viram aí que legal? Também eu fiz uma toalhinha de brinde de consoplar, né? E acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês. Eu vou deixar a foto dele aí pra vocês verem. Pra fazer um joguinho. Esse aqui não é nada, viu, gente? Só tá aqui de fundo porque eu não quero mostrar. Meu rosto tá desarrumado hoje. Então, só tá aqui de fundo. Vai ficar pro vídeo de sábado, tá? E sábado eu vou postar um vidinho mostrando o que eu produzi fora as capas essa semana. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo também, no primeiro comentário. O link também da playlist é do canal da Ivonete Artes em Crochê. Eu fiz as capas pelo canal dela, mas adaptando nas minhas medidas, tá? Porque ela explica lá. Cada cliente vai te passar a medida diferente das capas do eletro delas, né? Então, a playlist já tem o jogo lá de tudo que ela fez. De todas as capas que ela fez tá lá na lista, tá? Então, só vocês verem aí que vai tá o link aí do playlist com os vídeos já tudo incluso lá na playlist, tá bom? Então, se ficou mais alguma dúvida aí, gente, pode perguntar nos comentários. E foi isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.